O cara é isso? Tá abrindo, quer brincar, quer brincar? Aqui é morro, tá saindo, ó Aqui é pedaço, não, ali vai sair Sai daí! Sai daí! Mano do céu! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Porra! Tá caindo muita pedra Vai cair Vai cair esse trem Vai cair Vai cair esse trem Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá caindo pedra, ó Ali, olha aqui Vai cair Olha lá Sai daí, gente Bahiai Bom dia! Vai... Vai daí Olha a água Pushing a água Pushing a água Pushing a água Tchau, tchau.